Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenin e hoje eu vou falar sobre a importância da gente ser uma mulher possível Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu resolvi fazer este vídeo porque eu li uma reportagem que eu acredito que acontece com muitas mulheres desse Brasilzão aí, que é sobre uma mãe de dois filhos que estava tão, tão cansada que acabou aí se acidentando Então ela estava mexendo na lareira e ela acabou jogando lá um produto que não poderia ter ido ao fogo e acabou explodindo e veio na cara dela E aí ela teve a consciência de que ela deveria dar uma pausa aí para descansar, respirar Porque de fato, quando o nosso cérebro está sobrecarregado, muitas vezes nós tomamos atitudes que não deveríamos Atitudes impensadas, atitudes bobas, devido ao excesso de cansaço E nós mulheres somos experts nisso, nós acabamos pegando para nossa responsabilidade muitas atividades E muitas vezes a gente não sabe levantar a bandeirinha e falar Olha, não estou dando conta mais, eu estou precisando de ajuda Ainda mais quando muitas vezes você se relaciona com uma pessoa sem noção Que não faz a parte dela e das atividades, sobra tudo para você Então você tem que sim falar quando você não está mais dando conta Se você já tem filhos grandinhos, coloca algumas atividades para eles fazerem Para eles te ajudarem também Não vai criando todo mundo aí na vida mansa e só você fazendo tudo Porque você não está fazendo bem nem a você e nem a eles E assim, de vez em quando, gente, não se sinta culpada Em ter um tempinho para você É muito importante você ter um tempo ocioso, né? Onde você vai descansar o seu cérebro Onde você vai descansar das atividades tão maçãs aí que você teve durante a semana Porque a gente está sempre no 220 Quando a gente para um pouquinho, a gente se sinta até culpada Ontem mesmo é sábado Geralmente eu trabalho no sábado, mas ontem eu não trabalhei E eu fiquei em casa e não fiz nada Fiquei assistindo série, fiquei assistindo vídeo Enfim, e chegou no final do dia Eu falei assim, nossa, mas eu não fiz nada hoje Quase me bateu a culpa, mas eu lembrei Epa, eu posso Eu tenho direito a ter este momento Porque eu trabalho de segunda, sexta em outra empresa Trabalho sábado, muitas vezes em outro lugar E domingo eu estou trabalhando aqui também Pensando em pautas, editando vídeos, sabe? É muita coisa, eu trabalho praticamente de domingo a domingo Então assim, eu tenho direito a ter um dia de ócio, sabe? O ócio criativo Onde eu vou descansar, dormir até mais tarde Sabe? Eu vou relaxar, gente É preciso, a gente precisa relaxar Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso Porque tem muita gente que estuda Que tem filhos, marido Que tem uma casa pra cuidar, comida pra fazer Como eu moro com os meus pais Essa questão fica um pouco mais aliviada pra mim Porque eu não sou, de fato, dona de casa Eu tenho total noção disso, gente Só que assim, mesmo você que é dona de casa Que tem muita coisa pra fazer Reserva nem que seja Não precisa ser o dia inteiro Mas um pedacinho da manhã, um pedacinho da tarde Um pedacinho da noite pra você Pra você cuidar do seu cabelo Colocar uma máscara capilar Uma máscara facial Enfim, fazer algo que te deixe bem Que te deixe feliz E que promova um bem-estar, sabe? Porque você não é uma máquina de produzir Só fazer, 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 fazer E no momento que você achar Que não tá mais dando conta Peça ajuda Isso não é demérito nenhum Você não é uma máquina Você não tem que fazer todas as coisas E as pessoas precisam e devem Te ajudar nessas tarefas, né? O seu esposo, ele tem sim Que ter as atividades dele, sabe? Não alivia, gente Pode ser que ele não vá fazer Do mesmo jeito que você? Não, pode Mas também a pessoa vai aprender fazendo, né? Qualquer coisa ensina pra ele, né? Tenha paciência Mas não alivie pra ninguém Porque todo mundo tem que colaborar Dentro de uma casa Você não fez filho sozinha, né? Você precisa ir Que ele cumpra com as obrigações dele também Não tem essa que Ah, o fulano trabalha Então não faz muita coisa Gente, você também trabalha e faz, né? Aliás, as mulheres geralmente Elas ficam com a carga maior da casa, né? Porque elas trabalham o dia inteiro fora Chegam em casa Pra ter que precisar de filho Fazer janta É, enfim Na faculdade Tinha uma menina que eu adivinava tanto Que ela fazia faculdade Ela trabalhava E ela cuidava de um filho pequeno Cara Pensa Assim, eu acho isso um ato heróico Sério Assim, eu Tudo que eu podia fazer Pra ajudar essa pessoa Eu ajudava, sabe? Porque eu achava que E ela foi Se formou até o fim Aos trancos e barrancos Mas é muito difícil E até uma dica aí, né? Tenha filhos Depois de terminar a faculdade É, porque acaba Sobrecarregando demais Quando você trabalha Estuda e ainda tem filho Gente Olha É pauleira Temos que ser mulheres possíveis E o que isso significa? Significa Que você tem que ser a mulher Que você pode ser Você tem que respeitar As suas limitações Se tá difícil demais Se tá cansativo demais Pare Repense Peça ajuda Você não é A mulher maravilha Você não tem superpoderes Você se cansa Você precisa dormir Você precisa se alimentar bem Você precisa beber A quantidade adequada de água Enfim Cuide mais de você Porque se o seu motor parar E aí? Quem vai ficar com seus filhos? Quem vai cuidar da casa? Entende? Então não adianta você ficar pensando Assim Ai, eu tenho que estar ali 100% presente Eu tenho que estar ali fazendo tudo Não Você não tem que fazer tudo Você não tem que ser 100% Produtiva Todo momento Todos os dias Se permita descansar Se permita descansar De vez em quando Tá bom? Essa é a mensagem fundamental Deste vídeo Que eu espero que você absorva Repasse para aquelas amigas aí Que só vivem trabalhando Não descansam Vivem cansada E a conta vem, hein gente? A conta uma hora vem Em termos de problemas de saúde aí Então temos que ficar espertas Deixa aquele like maroto no vídeo Isso ajuda muito aí O crescimento do meu canal aqui no YouTube Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Para você receber as notificações Quando eu libero o vídeo Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de você comigo Um beijão Mais um beijão Um beijão Um beijão Um beijão